Façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Quero registrar aqui a presença da vice-presidente dessa comissão, deputada Lohana, do deputado Mauro Tramonte, membro efetivo dessa comissão, da deputada Macaé Varisto, também membro efetivo dessa comissão, e da presença aqui dos deputados Leleco Pimentel e Celinho do Sintrocel, que nos honram com as suas presenças. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei, números 3.606, 2022, deputado Mauro Tramonte, 285, 2023, deputado Bosco, 381, 2023, deputado Amacaé, 576, 2023, deputado professor Cleiton, no segundo turno, 942, 2015, 1.220, 2019, deputado professor Cleiton, 1.308, 2015, 3.756, 2022, deputado Amacaé Varisto, no primeiro turno, e 3.548, 2016, em turno único do deputado professor Cleiton. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, número 3.548, de 2016, em turno único, inclui no calendário de eventos turísticos do Estado a comemoração denominada Rebanhão do Senhor do município de Betim. Temos dois autores, a deputada Ione Pinheiro e deputado Bosco, também presente aqui agora, esse projeto de lei do ilustre, saudoso deputado Ivaí Nogueira, a quem, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer, também prestando aqui a nossa homenagem a esse grande deputado que deixou um grande legado aqui nessa casa, um homem do bem e que tanto fez pelo Legislativo mineiro. De autoria dos deputados Ione Pinheiro e Ivaí Nogueira, o projeto de lei em epígrafo tem por objetivo incluir no calendário de eventos turísticos do Estado a comemoração denominada Rebanhão do Senhor do município de Betim. O projeto de lei, número 3.548, de 2016, visa incluir no calendário de eventos turísticos do Estado de Minas Gerais as festividades conhecidas como Rebanhão do Senhor, que ocorrem no município de Betim. O Rebanhão do Senhor é um tradicional evento religioso de Betim e já está em sua 36ª edição. Realizado nos dias de carnaval, o encontro tem programação destinada aos fiéis, que são católicos, que não se identificam com os festejos de um homem e preferem se reunir para experiências de culto e fé de forma coletiva. O festejo, objeto da proposição, sob comento, é um dos exemplos mais antigos desse tipo de movimento que ocorre em todo o Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça, no intuito de sanar algumas contraindicações, apresentou o substitutivo número 1 e transformou a natureza da proposição. Sob a nova abordagem, pretende-se que o Rebanhão do Senhor seja reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão precedente não encontrou óbvices que impedissem a tramitação da matéria. De fato, não é inconstitucional o relacionamento entre Estado e confissões religiosas, tendo em vista a importância das religiões para os cidadãos e os impactos benéficos que são capazes gerar para a sociedade. Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.548-2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 que apresentamos. Substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festividades realizadas anualmente durante o Rebanhão do Senhor no município de Betim. Esse é o relatório. Em votação, aliás, em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.606-2022, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a Deutsche Fest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. Estamos aqui com o autor desse projeto e o relator é o deputado Mauro Tramonte. Indago ao relator, deputado Mauro Tramonte, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Parecer do segundo turno do projeto Lei nº 3.606-2022, da Comissão de Cultura, relatório, de autoria do deputado Selim Sintrossel, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural no Estado, a Deutsche Fest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. Aprovada no primeiro turno da forma do substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutsche Fest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. Durante a análise em primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Por seu turno, esta Comissão de Cultura opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, que adequou as disposições da proposição aos parâmetros da Lei Estadual 24.219 de 2022. O substitutivo em questão foi aprovado em primeiro turno no plenário desta Casa. ao reanalisarmos a proposição, mantemos o entendimento adotado anteriormente e somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria da forma do vencido em primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do Projeto de Lei nº 3606-2022 na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 25 de agosto de 2003. Projeto de Lei nº 3606-2022, redação do vencido. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutschfest, festa alemã, realizada no município de Juiz de Fora. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219 de 15 de julho de 2022, a Deutschfest, festa alemã, realizada no município de Juiz de Fora. Artigo 2º, o reconhecimento de que se trata a lei conforme dispõe no artigo 2º da Lei nº 24.219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente, muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Só bater uma dúvida aqui, deputado Mauro Tramonte. não temos, deputado Bosco, nenhum especialista aqui em alemão? Tem. Tem? Deputado Bosco? É. A dúvida aqui se é doite, se é deute. Como é que o deputado Selim, como é que a pronúncia, deputado Selim? Deputado Selim. Primeiro, presidente, eu quero agradecer os deputados e as deputadas pela votação ao projeto de segundo turno, mas, eu, enquanto brasileiro, o meu pronunciamento é festa alemã. eu acho que é o mais importante que eu sou. Eu sou de Juiz de Fora. É pela brincadeira. E ter a festa alemã. Os deputados não brincam. O pronunciamento não importa. O que importa é que a cultura é de relevante interesse do Estado e a gente fica muito feliz com essa aprovação e a colônia alemã sediada hoje em Juiz de Fora agradece os deputados, agradece a Assembleia pela votação agora no segundo turno. Muito obrigado, deputado Sérgio, mas aqui a gente tem a pronúncia correta. Deutsche. Deutsche. É Deutsche mesmo. Agora, saudar todo mundo que está aqui participando. Essa comissão de cultura hoje está mais concorrida que a homenagem que foi prestada aqui ontem na Assembleia. Com certeza. Projeto de lei número 285-2023 em segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa Nacional do Café do Município de Patrocínio. A autora é a deputada Maria Clara Marra e o relator nobre deputado Bosco. Indago ao relator, deputado Bosco, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, perfeitamente, presidente, professor Cleito, através de quem eu cumprimento a todos os integrantes desta comissão e que hoje prestigiam de forma unânime esta sessão extraordinária. Senhor presidente, passo a emitir o parecer de segundo turno do projeto de lei 285-2023 pela comissão, comissão de cultura. De autoria da deputada Maria Clara Marra, a proposição em EPIC reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do café do município de patrocínio. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 17 do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo, segue em anexo a redação do vencido que é parte deste parecer. A proposição em EPIC reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do café do município de patrocínio. Durante a análise em primeiro turno da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do substitutivo de número 1 que adecou nas disposições da proposição aos parâmetros da lei estadual de número 24.219 de 2022 de autoria deste deputado. Esta Comissão de Cultura seguiu o entendimento da Comissão Predessora e opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo em questão que também foi aprovado no plenário desta Casa. Ao reavaliarmos a proposição e não havendo no fato novo que justifique o outro posicionamento, mantemos o entendimento adotado anteriormente e somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido em primeiro turno. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei de número 285 barra 2023 na forma do vencido em primeiro turno. Passa a fazer a leitura do vencido em primeiro turno. reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do café realizada no município de patrocínio. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei 24 de 2019 de 15 de julho de 2022 a festa nacional do café realizada no município de patrocínio. Artigo 2º o reconhecimento de que trata esta lei conforme exposto no artigo 2º da lei 24 de 2019 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer caro presidente. Muito obrigado deputado Bosco em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 381 2023 em segundo turno do deputado Tiago Cota que declara patrimônio histórico cultural e material do Estado a aldravia primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana a relatora deputada Macaé Varisto indaga a relatora se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra a deputada Macaé. De autoria do deputado Tiago Cota a proposição em epígrafe declara patrimônio histórico cultural e material do Estado a aldravia primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 17 do regimento interno conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189 segue anexo a redação do vencido que é parte desse parecer ao reavaliarmos a matéria e não havendo fatos novos que justifiquem novo posicionamento mantemos o entendimento adotado anteriormente somos portanto favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido no primeiro turno diante do exposto opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 381 2023 2023 na forma do vencido no primeiro turno em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei número 576 2023 em segundo turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito do Tejuco no município de Brumadinho os autores deputada Bela Gonçalves deputada Beatriz Serqueira deputada Leninha deputado Betão deputada Andréa de Jesus e também o deputado Leleco Pimentel na condição de relator passo a emitir o meu parecer de autoria das deputadas Bela Gonçalves Beatriz Serqueira Leninha Andréa de Jesus deputados Betão Leleco Pimentel a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito do Tejuco município de Brumadinho o projeto sob comendo tem por objetivo reconhecer a relevância cultural para Minas Gerais da festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no povoado do Tejuco festa centenária que homenageia a padroeira da luta por libertação dos povos escravizados do Brasil em nossa análise durante a tramitação da matéria em primeiro turno enfatizamos como os processos identitários e os atos culturais coletivos na região de Brumadinho foram brutalmente impactados pelo rompimento da barragem do córrego do Feijão para além da tragédia humana e ambiental e afirmamos que reconhecer a importância da celebração objeto da proposição em estudo é também uma forma de reparação de compromisso dessa casa com as comunidades atingidas pelo desastre da empresa da mineração Vale portanto somos por conseguinte pela aprovação do projeto de lei número 576 de 2023 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno esse é o relatório em discussão o parecer presidente para discutir deputado Leleco Pimentel cumpro em nome dos nossos colegas esta incumbência de trazer a importância do reconhecimento desta festa de Nossa Senhora do Tejuco no castigado e agora colocado para o cenário nacional e internacional município de Brumadinho esta chaga aberta pela companhia Vale que levou vidas e que este patrimônio histórico continua sob grande ameaça não só o Tejuco distrito de aranha de piedade do Paraupeba tem sido recorrente a esta casa a presença do povo de Brumadinho gemendo em dores de parto não por uma reparação que leve em consideração apenas os recursos que a Vale deve e que o mundo deve nessa reparação mas na retomada desta religiosidade deste profundo sentimento de pertença que tem o povo de Brumadinho então cumpro aqui em nome da Bela da deputada Beatriz do deputado Betão Leninha Andréa de Jesus digo que todo o bloco democracia e luta e os membros dessa comissão de cultura dizer que não só um projeto de lei pode aumentar a autoestima de um povo mas como perseverar no caminho de fé de perseverança e de retomada da esperança por isso peço pela aprovação da presente propositura e agradeço a comissão de cultura em nome do povo de Brumadinho mais alguém para discutir? encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer projeto de lei número 942 de 2015 em primeiro turno que dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do estado o autor deputado sargento rodrigues na condição de relator passo a emitir o parecer de autoria deputado sargento rodrigues o projeto de lei análise decorrente do desequivamento do projeto de lei número 93 2011 dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do estado projeto de lei em estudo visa estabelecer como será realizado o inventário do patrimônio cultural do estado segundo o artigo primeiro parágrafo primeiro esse inventário consistirá na identificação na compilação das características e das peculiaridades históricas e da relevância cultural dos bens culturais e naturais públicos ou privados nos termos do artigo segundo inventário terá por finalidades entre outras promover subsidiar e orientar ações e políticas públicas de preservação divulgação e valorização do patrimônio cultural mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio cultural promover o acesso ao conhecimento e a fruição do patrimônio cultural subsidiar ações de educação patrimonial nas comunidades nas redes de ensino público e privado os proprietários e possuidores de bens inventariados ficarão obrigados a facilitar ao poder público a adoção das medidas necessárias à execução da lei inclusive o acesso aos órgãos competentes aos bens inventariados quando necessário além disso deverão conservar e proteger devidamente o bem adequar a sua destinação seu aproveitamento e sua utilização visando a garantia perdão de sua conservação a proposição diz respeito à proteção do patrimônio cultural e se insere no campo da legislação concorrente do Estado da União nos termos do artigo 24 inciso 7 da Constituição da República não havendo portanto na legislação federal aplicável a espécie nenhum dispositivo que entra em conflito com o texto em análise entendemos que a matéria sobre comenta é parte de um todo mais complexo isto é o conjunto dos instrumentos de proteção ao patrimônio cultural tema ainda não enfrentado a contendo pela legislação estadual por esse motivo as inter-relações entre inventário e tombamento inventário e registro e inventário e outras formas de acautelamento deve ao nosso ver ser abordadas em uma lei de caráter geral sobre a temática do patrimônio cultural em Minas Gerais o substitutivo que apresentamos por conseguinte tem por objeto definir diretrizes sobre o inventário sem estipular as possíveis decorrências em relação aos demais institutos de proteção isso porque tais medidas que necessariamente adentrariam nas competências típicas do Instituto Estadual do Patrimônio de História e Artística que EFA e do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural Conep são próprias da iniciativa legislativa de chefe do Poder Executivo e por isso não poderiam integrar o projeto em apreço de iniciativa parlamentar em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 942 de 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 que apresentamos substitutivo número 1 dispõe sobre o inventário dos bens culturais e naturais situados no Estado de Minas Gerais artigo 1 constitui medida de proteção do patrimônio cultural o inventário do patrimônio cultural nos termos dispostos no artigo 216 parágrafo 1 da Constituição Federal artigo 2 o inventário visa a identificação e registro dos bens culturais e naturais possibilitando fornecer suporte a ações administrativas e legais à competência do poder público artigo 3 o inventário tem por finalidade 1 promover, subsidiar e orientar ações e políticas públicas de preservação divulgação e valorização do patrimônio cultural 2 mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio cultural 3 promover o acesso ao conhecimento e a fruição do patrimônio cultural 4 subsidiar ações de educação patrimonial nas comunidades nas redes de ensino público e privado 5 fundamentar outros procedimentos de salvaguarda a cargo dos órgãos competentes artigo 4 na execução do inventário adotar-se a um critério técnicos em conformidade com a natureza do bem de caráter histórico artístico arquitetônico paisagístico arqueológico antropológico paleontológico entre outros artigo 5 os órgãos competentes manterão cadastro atualizado e público de todos os bens inventariados do estado artigo 6 essa lei entra em vigor na data da publicação em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer projeto de lei número 2.976 de 2021 em primeiro turno que altera a lei número 22.944 de 15 de janeiro de 2018 que institui o sistema estadual de cultura o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências autor governador Romeu Zemaneto em reunião anterior foi distribuído em avulso o parecer que conclui pela aprovação na forma do subjetivo número 1 da comissão de constituição e justiça na condição de relator retiro o parecer anterior para apresentar outro parecer que passo a fazer a leitura gostaria aqui de agradecer a todos os deputados desta comissão a todas as assessorias dos deputados foi um parecer construído em várias mãos também ouvindo duas vezes um grupo de trabalho que foi formado também fruto de uma audiência pública que nós realizamos aqui na comissão de cultura projeto esse que estava na presidência do deputado Bosco mas por conta de questões regimentais não foi possível votar na legislatura anterior queria agradecer aqui também ao deputado Bosco que com sua assessoria se debruçou sobre o mesmo e nós fomos ao longo do tempo promovendo as melhorias necessárias para que chegássemos um texto aqui que agradasse sobretudo os fazedores de cultura e aqueles que serão impactados por um projeto que é anseio da categoria aqui em todo o estado de Minas Gerais passo então a emitir o meu parecer agradecendo mais uma vez aqui nominar a deputada Lohana deputada Macaé deputado Bosco deputado Mauro Tramonte em todas as audiências os deputados e as suas assessorias estiveram presentes e também no grupo de trabalho que foi formado de autoria do governador do estado o projeto de lei epígrafe altera a lei número 22 944 de 15 de janeiro de 2018 que institui o sistema estadual de cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências a proposição em análise tem por objetivo alterar a norma estadual lei número 22.944 de 15 de 1 de 2018 que institui o sistema estadual da cultura SIEC o sistema de financiamento da cultura SIFC e a política estadual da cultura viva em Minas Gerais já que a arquivada ao final da legislatura passada a proposição foi desarquivada a pedido do governador do estado que encaminhou em seguida substitutiva a matéria o sistema estadual de cultura está articulado conforme determina o artigo 216a da constituição da república de forma a construir um todo conexo que torne mais efetiva a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos minimize a sobreposição de ações inerente os recursos para a área a busca por aperfeiçoar seus elementos constituintes atende ao disposto no artigo 65 da norma vigente que estabelece que o poder executivo é articulação com a Assembleia Legislativa os municípios e a sociedade civil avaliará o resultado da implementação das disposições dessa lei ao final do segundo ano de sua vigência consideramos que o período para essa avaliação que seria até o final de 2020 foi justificadamente postergado em razão da decretação do estado da calamidade em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 entendemos que o substitutivo encaminhado pelo governador do estado assim como o substitutivo número 1 da comissão que nos precedeu incorpora as principais sugestões trazidas pelo referido debate que contou também com a participação de técnicos e gestores da Secult é um relatório aqui de quase 60 páginas mas nós estamos destacando alguns pontos que são importantes a sugestão constante da proposta de emenda número 13 de autoria do deputado Bosco que visa inserir cláusula de avaliação de impacto a ser realizada de forma participativa também foi incorporada ao nosso substitutivo a proposta de emenda número 14 de autoria do deputado Mauro Tramonte busca melhor especificar o atendimento às bandas de músicas tradicionais e seus mestres bem como fomentar ações de formação para a área musical o que se coaduna com os objetivos da proposição sobre comento motivo pelo qual foi incorporada ao substitutivo a ser apresentado conclusão somos por conseguinte favoráveis à aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 2976 de 2021 na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça do projeto original e aqui nós temos todo o substitutivo número 2 onde foram acatadas diversas sugestões do setor de cultura dos demais deputados dessa comissão quero agradecer também de forma muito especial aqui deixei para fazê-lo nesse momento a nossa consultoria dessa comissão todas as nossas consultoras aqui que são verdadeiras professoras da área da cultura fica aqui o agradecimento a cada uma de vocês sem nominá-las mas queremos aqui deixar em nome de toda a cultura de Minas Gerais os nossos agradecimentos a essa comissão a seus assessores e assessoras e de forma muito especial a nossa consultoria em discussão ou parecer sobre a mesa propostas de emenda da deputada Macaé Varisto dos deputados Bosque e Mauro Tramonte que receberam os números 2 a 14 essa presidência informa que nos termos do artigo 242 regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive propostas de emenda esse relator manifesta sua opinião favorável sobre as propostas de emenda números 2 a 5 da deputada Macaé Varisto 13 do deputado Bosque 14 do deputado Mauro Tramonte sua opinião contrária sobre as propostas de emenda apresentadas números 6 e 8 a 12 da deputada Macaé Varisto continua em discussão o parecer acrescente-se onde convier a Secult poderá proposta de emenda número 2 da deputada Macaé Varisto acrescente-se onde convier a Secult poderá prever a busca ativa de agentes culturais integrantes de grupos veneráveis e admitir a inscrição de suas propostas por meio da oralidade reduzida a termo escrito pelo órgão responsável pelo chamamento público proposta de emenda número 3 da deputada Macaé Varisto acrescente-se onde convier as ações afirmativas e reparatórias de direitos poderão ser realizadas por meio de editais específicos de linhas exclusivas em editais de previsão de cotas de definição de bônus de pontuação da adequação de procedimentos relativos à execução de instrumento ou prestação de contas entre outros mecanismos similares destinados especificamente em determinados territórios povos comunidades grupos ou populações proposta de emenda número 4 da deputada Macaé Varisto desse a seguinte redação artigo 65 da emenda substitutiva número 1 a Secult disponibilizará semestralmente na sua página na internet demonstrativo contendo a execução orçamentária e financeira da receita da despesa do FEC discriminando as receitas oriundas de contrapartida dos contribuintes incentivadores dos aportes ao fundo nos termos do artigo 34 das demais fontes e detalhando a destinação de cada uma dessas receitas proposta de emenda número 5 da deputada Macaé Varisto desse a seguinte redação ao artigo 64 da emenda substitutiva número 1 a Secult disponibilizará para o CONSEC semestralmente relatório comparativo da evolução dos investimentos mecanismos de fomento do sistema de financiamento da cultura decente da cultura menas gerais de modo a subsidiar a formulação e avaliação de políticas públicas para a cultura proposta de emenda número 6 da deputada Macaé Varisto desse a seguinte redação artigo 60 emenda substitutiva número 1 o empreendedor que alterar o valor do ingresso do produto cultural por valor acima do aprovado pela seu FIC fica obrigada a recolher ao FEC na forma de multa a diferença entre o autorizado e efetivamente cobrado acrescido de 10% de multa ficando vedada a sua inscrição para obtenção de recursos mecanismos estaduais em até um ano após a aplicação da sanção proposta de emenda número 7 da deputada Macaé Varisto desse a seguinte redação a linha C do inciso 2 do artigo 39 da emenda substitutiva número 1 projetos cujo acesso seja pago com valor acima de 10 unidades fiscais do estado de Minas Gerais as ofengues proposta de emenda número 8 da deputada Macaé Varisto desse a seguinte redação o artigo 2 do inciso 3 do artigo 38 da emenda substitutiva número 1 total de recursos efetivamente captados destinados a empreendedores a que se refere parágrafo 1 não poderá ultrapassar 10% do montante disponibilizado anualmente para o mecanismo de apoio do IFC da deputada Macaé Varisto emenda número 9 desse a seguinte redação inciso 3 do artigo 21 da emenda substitutiva de número 1 fomento que consiste no apoio financeiro a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos por ações seus empreendimentos e seus projetos na área das artes e cultura proposta de emenda número 10 ao projeto de lei número 296 e 21 suprima-se o inciso 1 do artigo 1 do artigo 38 da emenda substitutiva número 1 proposta de emenda número 11 da deputada Macaé Varisto desse a seguinte redação ao caput e parágrafo 1 do inciso 3 do artigo 20 da emenda substitutiva de número 1 de transferência legal que consiste no apoio financeiro a município e instituições de direito público municipal por seus projetos programas empreendimentos e ações no campo das artes e da cultura preferencialmente por meio de aporte financeiro a fundos municipais de cultura ou por meio de convênios limitada a essa função a 20% do montante estabelecido para o FEC no período desse a seguinte redação no projeto de emenda número 12 do artigo 14 da emenda substitutiva número 1 a SEFI que estabelecerá o montante de recursos a ser concedido a cada projeto ou manifestação cultural tradicional que poderá ser até 75% inferior ao valor solicitado no projeto da deputada Macaé Varisto projeto de emenda número 13 ao projeto de lei número 2 1976-2021 do deputado Bosco acrescente-se onde convier poder executivo com participação do conselho estadual de política cultural em articulação com as estabeleções ativas municípios da sociedade civil avaliará o resultado da implementação das disposições dessa lei ao final do segundo ano de sua vigência projeto de emenda número 14 do deputado Mauro Tramonte desse nova redação ao inciso 4 do artigo 6 da lei número 22.944 de 2018 Quarto Música e educação musical valorização das bandas tradicionais assim como seus músicos e maestros Continua em discussão o parecer Com a palavra a deputada Lohana Obrigada presidente deputado professor Cleiton Eu queria conjuntamente ao senhor parabenizar o trabalho da nossa assessoria aqui da comissão e também o trabalho de toda a comissão da cultura liderada pelo senhor e pela sua atuação mas a gente conseguiu fazer melhorias importantes no projeto apresentado pelo governo A gente sabe que a pauta de fazer com que o recurso da cultura seja capilarizado para o interior e para os municípios é pauta antiga é tão antiga quanto o início do financiamento da cultura enquanto política pública e é algo que a gente fala muito mas caminha pouco enquanto poder público e a gente percebe que o Decentra vem como uma perspectiva de alterar e de fazer com que a gente caminhe nesse sentido é um governo com tão poucas pautas positivas que quando aparece alguma pauta positiva a gente precisa dizer de público e dizer também que a pauta ficou melhor graças ao trabalho da comissão aos deputados que independente mais alinhados ou menos alinhados com o governo melhoraram o projeto e ouviram aquilo que a comunidade tinha para poder melhorar no texto então a gente fala aqui de duas conquistas muito importantes a primeira conquista que eu até sublinhe aqui no texto do nosso parecer é a eliminação das contrapartidas com recursos próprios no caso de empresas incentivadoras que aprovem projetos que promovam a cidadania cultural e o desenvolvimento de linguagens artísticas e também prevê uma redução de percentuais para tais contrapartidas nos casos em que os projetos apoiados ainda que não se enquadrem na categoria descrita atendam a critérios de descentralização democratização e municipalização então a gente tem uma perspectiva da empresa precisar colocar menos recursos diretamente no fundo estadual de cultura para ter os mesmos benefícios quando ela estiver falando de projetos que vão promover a municipalização e a capilarização do recurso é importante da gente falar sobre o avanço que o Decentra provavelmente vai trazer e que isso também é possível com mais segurança jurídica graças ao decreto que o governo federal fez no início do ano que garante que coloca formas para que a gente consiga transmitir esses recursos entre os entes federativos com mais segurança jurídica e de uma forma mais clara o decreto está inclusive no parecer é 11.453 de março de 2023 então a nossa ministra Margareth Menezes garantindo segurança jurídica para que o secretário Leônidas possa aprovar o Decentra aqui na casa com apoio da Comissão de Cultura e de todos os deputados da casa como ele provavelmente será aprovado e a gente consiga fazer com que o recurso do Fundo Estadual de Cultura deixe de estar apenas na região metropolitana quem vive de cultura quem faz cultura quem produz quem está ativo aqui na região metropolitana tem que receber recurso mas Minas Gerais é mais do que Belo Horizonte e a gente precisa fazer com que o recurso chegue lá de Itaobim passando por São Lourenço passando por Divinópolis passando por todo esse estado que é um estado-país estava tão barulhento que agora que ficou silencioso eu estou achando que estou falando alto, presidente mas a gente precisa garantir esse avanço e o Decentra muito provavelmente vai fazer com que a gente consiga isso então termina minha fala presidente parabenizando a comissão como um todo a nossa assessoria a comunidade que se organizou e conseguiu colocar emendas importantes e eu queria destacar especialmente a presença dos 18 grupos que vão estar representados do CONSEC as 18 categorias a gente sabe que havia uma discordância inicial se era importante falar sobre as categorias representadas no texto da lei ou via decreto do governador regulamentando a lei depois eu sou do time que sempre achou que era melhor estar no texto da lei porque considerando o governo que a gente tem é melhor deixar tudo amarradinho e as categorias apresentaram os setores que eles gostariam que estivessem representados então a gente ficou num texto final com artesanato audiovisual e novas mídias circo culturas afro-brasileiras culturas indígenas culturas populares tradicionais e folclóricas dança design entidades de trabalhadores e entidades empresariais gastronomia literatura livro leitura e biblioteca moda museu e artes visuais música patrimônio material e imaterial produção cultural teatro e cultura viva então foram 18 cadeiras representando representantes de diversos setores do CONSEC que vão participar e essa é uma conquista da mobilização dos fazedores de cultura que se juntaram à comissão de cultura aqui da casa trouxeram as suas demandas foram ouvidos pelos parlamentares e pelas assessorias também pela assessoria aqui da comissão então é muito importante a gente entregar esse projeto para o plenário presidente do jeito que ele tem que ser com uma construção popular a várias mãos e melhorando aquilo que o governo apresentou então parabéns pelo parecer parabéns pela articulação enquanto presidente da comissão isso foi muito importante e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que o recurso da cultura chegue por toda Minas Gerais que é isso que é a nossa obrigação obrigada presidente obrigado deputado Alohana para discutir deputado Mauro Tramonte senhor presidente eu fico muito satisfeito em que a gente chegue agora num denominador através desse relatório nós quando apresentamos aqui a nossa emenda a fim de valorizar as bandas tradicionais músicos e maestros nós observamos que isso estava acabando no interior e está acabando no nosso interior hoje a capital mineira dificilmente você vê isso mas no interior que se via aquelas bandas em coreto aquelas bandas formadas em que tem 60 70 80 anos estavam sem incentivo nenhum com a nossa emenda eu acredito agora que essas bandas poderão sobreviver ter um respiro cursos para os músicos equipamentos o incentivo maior para que essas bandas tradicionais aí continuem quem aí não ouviu o vô falar a mãe falar o pai falar que quando morava no interior vinham as bandas passando pelas ruas ou nos finais de semana se juntavam em algum local para escutar uma banda tocar hoje eu vejo muito eu acompanho na internet a gente vê aquelas bandinhas que estão lá sobrevivendo com pessoas já bem idosas os novos que estão chegando acabam não tendo tanto incentivo porque na verdade não tem aí um apoio e com essa emenda nossa eu tenho certeza que isso vai ajudar muito quero parabenizar a nossa comissão ao professor Cleito também ao Bosco que iniciou também lá atrás que foi mais difícil nós passamos por umas dificuldades mas agora eu tenho certeza senhor presidente que está tudo tranquilo para que seja votado em plenário está redondo eu acho que está bem tranquilo para que todos votem e eu gostaria também de parabenizar a nossa assessoria da nossa comissão e também a assessoria dos nossos cabinetes que também trabalharam e trabalharam muito para cada um apresentando a sua emenda cada um apresentando aí as suas possibilidades melhor no Decentra bom a gente espera agora que já vá logo a plenária que a gente possa votar isso e bater o martelo de uma vez para que a cultura eu como presidente da comissão de turismo e gastronomia também fico muito satisfeito sou membro da cultura sou membro do turismo e gastronomia é tudo junto mesmo a gente sempre fala que não tem como separar a cultura a gastronomia e o turismo eu tenho certeza que só vai beneficiar Minas Gerais parabéns a todos e vamos aí torcer para que a votação seja tranquila obrigado senhor presidente com a palavra deputado Leleco Pimentel eu gostaria de salientar aqui que fui ouvindo cada uma das emendas né promovidas pelos deputados e algumas coisas importantes eu acho que ainda é tempo né Mauro Tramonte é preciso lembrar de quem conserta esses instrumentos é em Cachoeira do Campo nós estamos num momento em que o restauro por exemplo de uma igreja foi concluído na hora de tocar badalada o sino está rachado quem é que quem é que recupera esse sino então de fato é importante lembrar do profissional do luthier eu falava aqui com o nosso presidente da importância de lembrar que estes trabalhadores que consertam os instrumentos que fabricam os instrumentos também são importantes dentro do descentraliza e também a preocupação a gente sabe da luta que é das unidades que não estão na capital viu deputada Lohana a fundação de arte de ouro preto ela está fora da capital com situações que são peculiares a própria natureza daquela fundação e a gente está também aqui junto com com o professor Cleito sempre pedindo que a gente possa avançar na legislação para reconhecer o salário daqueles professores de arte e restauro e que hoje estão na FAOP com o salário há 10 anos congelados nós vamos ter uma audiência pública no próximo dia 12 às 15 horas já às 10 da manhã perdão em que a gente vai debater esse tema se ainda for possível a gente pensar nessas saídas e por fim o próprio Museu da Cachaça lá em Salinas nós temos o Museu da Cachaça que fazia parte do sistema estadual de cultura um elefante azul não é branco em plena praça e que a gente infelizmente viu sendo desmanchado da hipótese de fazer parte desse sistema assim como tantas outras culturas alimentares como o ultramonte mesmo fez questão de trazer no aspecto da gastronomia e vou lembrar que também o esforço que vocês fizeram e que a gente aqui está contemplado só queria lembrar que ainda é importante lembrar dos profissionais que cuidam tanto da arte do restauro dos instrumentos das pessoas essas são pessoas que devem ser lembradas como parte desse descentraliza do sistema estadual de cultura obrigado presidente mais algum deputado com a palavra para discutir o deputado Bosco caro presidente professor Cleiton deputada deputados público presente que também nos acompanham através das transmissões da assembleia sobretudo pelas redes sociais eu não poderia aqui depois de ter tido o privilégio a honra de ter participado desta comissão de cultura em outros mandatos e agora no atual mandato eu não poderia deixar de fazer um registro aqui de que sem dúvida alguma este momento nesta comissão passa a ser um marco para a cultura de Minas Gerais porque este momento e este projeto é sem dúvida alguma um dos mais esperados conforme já foi dito aqui anteriormente pelo presidente e para os demais deputados que aqui me antecederam mas eu gostaria aqui presidente antes de tudo fazer aqui uma homenagem uma singela homenagem ao ex-secretário de cultura Ângelo Oswaldo que hoje é o atual prefeito de Ouro Preto foi durante a sua gestão como secretário de cultura e percebendo a necessidade de avançar e trazer mais democracia para dentro da cultura de Minas Gerais sobretudo com relação aos investimentos nós juntamente com o secretário na época percorremos praticamente todas as regiões de Minas Gerais discutindo na época o projeto que virou lei que foi a lei 22.944 de 2018 exatamente discutindo o modelo a ser adotado na cultura mineira sobretudo com esse foco maior de poder valorizar as pessoas os artistas os fazedores de cultura que vivem lá na ponta lá no interior nas cidades nos lugarejos mais distantes da capital e naquela discussão toda pelo estado afora a gente percebeu que realmente precisava sim o estado ter um foco ter uma visão diferenciada com o interior com esses lugarejos mais distantes da capital mineira e que os recursos que eram concentrados e ainda continuam sendo de certa forma na capital pudessem ser de forma democrática distribuídos com mais equidade a esses fazedores de cultura então aí sim foi dado um primeiro passo muito importante que foi criado esta lei porém a gente sabe que todas as leis elas têm o seu tempo e ela muitas das vezes atende aquele tempo e aquele momento e que elas precisam ser aprimoradas e vão ser e vai ser assim para sempre e aí agora com a chegada do novo governo governo Zema onde nós tivemos a junção das duas secretarias de turismo com a secretaria de cultura de cultura com turismo e já na gestão do atual secretário Leônidas de Oliveira houve então essa visão de que nós precisávamos aprimorar a lei 22.944 que nós precisávamos de realmente fazer que houvesse essa descentralização e sobretudo aprimoramento da questão da contrapartida que dificultou e muito e dificulta e muito na captação de recursos então por isso que eu não poderia deixar de fazer aqui essa homenagem ao ex-secretário de cultura Ângelo Oswaldo e ao mesmo tempo também esse reconhecimento ao atual secretário Leônidas de Oliveira e toda a sua equipe e é claro a esta casa porque esta casa desde as gestões passadas através desta comissão trabalhou conjuntamente com a secretaria de estado para que nós pudéssemos ouvir realmente e de fato as pessoas que vivenciam e que fazem a cultura nesse nosso estado muitas das vezes com o Pires na mão buscando recursos daqui e dali para poder realizar um determinado evento nos seus municípios então a nossa expectativa agora com o Decentra é que realmente esses atores esses fazedores de cultura possam de fato ter acesso de uma forma menos burocrática porque presidente caros deputados e deputada nós sabemos que na grande maioria o pessoal do Congar das folias de reis das próprias bandas aqui colocadas pelo deputado Mauro Tramonte são fazedores de cultura são mestres de saberes mas que não tem formação às vezes jurídica e acesso a apoio jurídico para elaborar um projeto para participar do edital então agora o Decentra tem essa visão de desburocratizar de facilitar o acesso dessas pessoas da nossa cultura viva e dos nossos mestres do saber então estou muito feliz de estar participando deste momento tenho certeza absoluta que esse projeto será aprovado aqui por unanimidade da mesma forma em primeiro turno no plenário desta casa e é claro que se houver alguma necessidade de discussão e ampliarmos e aprimorarmos ainda para o segundo turno nós teremos o tempo o time certo para que nós possamos fazer isso mas eu não poderia deixar aqui de registrar a minha satisfação de saber que a Assembleia através dessa importantíssima comissão de cultura está dando aqui hoje um passo que certamente vai melhorar e muito valorizar e muito a nossa cultura de Minas Gerais de forma descentralizada é o que eu gostaria presidente colocar cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos o grupo de trabalhos que foi criado para essa discussão neste momento agora e é claro sem também deixar de agradecer aqueles que no mandato anterior em outros momentos nos ajudaram muito em grupos de trabalhos haja vista que boa parte daquilo que foi levantado na discussão anterior inicial aqui na casa foram acatados nesse projeto substituído então parabéns a todos que contribuíram e que estão contribuindo para o aprimoramento da cultura em Minas Gerais Obrigado deputado Bosco sem dúvida nenhuma esse projeto tem o DNA a digital de vossa excelência aproveito também para prestar as nossas homenagens ao prefeito Ângelo Oswaldo quadro importantíssimo do nosso partido verde meu e da deputada Lohana mas deputada Macaia com a palavra para discutir deputada Macaia Varis professor Cleiton quero na oportunidade cumprimentá-lo pelo esforço realizado na sistematização são muitas propostas e a gente tem até às vezes muita ansiedade transformar a gente precisa muito é um esforço muito grande na reconstrução da cultura e na democratização do acesso à cultura então agradecer parabenizá-lo por esse esforço agradecer pelo acolhimento das emendas que tratam das ações afirmativas de reparação de um olhar para grupos que sempre ficaram excluídos desses processos de apoio de acesso ao financiamento à cultura e deixar aqui um agradecimento especial ao grupo de trabalho que se dedicou bastante fez um esforço de dialogar e de nos ajudar a produzir consenso para que esse projeto efetivamente atenda aos fazedores de cultura do nosso estado então parabéns professor quero agradecer também a vossa excelência a sua assessoria que em nenhum momento se furtou de fazer o debate de fazer as propostas lembrar que as emendas que não foram acatadas por conta de um entendimento da consultoria porque nós tivemos que fazer deputado Leleco deputado Bosco deputado Lohana deputado Mauro Tramonte deputado Macaé um entendimento de várias mãos por se tratar de um projeto que veio do executivo nós tínhamos que em determinados momentos ter autorização da AGE da Controladoria Geral do Estado da própria Secretaria da Fazenda para que não houvesse nenhum tipo de iniciativa viciosa que comprometesse esse projeto então é com muita alegria que nós chegamos aqui nesse parecer nesse momento que eu quero reiterar que é um momento histórico como outros deputados aqui mencionaram e também para parabenizar o deputado Mauro Tramonte que com essa lupa percebeu que nós não poderíamos deixar de contemplar nesse projeto as nossas bandas esse final de semana inclusive houve um grande encontro de bandas lá numa pequena cidade do sul de Minas Seritinga e ali deputado Mauro Tramonte nós nos recordávamos e enquanto o senhor falava eu recordava também do grande Chico Buarque de Holanda que compõe uma música para dizer que naquele momento de ditadura no Brasil eu estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor a minha gente sofrida despediu o cidador para ver a banda passar cantando coisas de amor que a nossa gente do interior de Minas que muitas vezes também carrega os seus sofrimentos as suas dores as suas angústias não deixe de contemplar e ver a banda passar cantando coisas de amor e trazendo momentos de alegria então é isso que a cultura faz e é por isso que o Decentra vem para colocar a cultura no seu devido lugar encerra-se então a discussão em votação o parecer salvo propostas de emenda as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer salvo propostas de emenda com a aprovação do parecer fica prejudicada a proposta de emenda número 7 nos termos do artigo 284 1 do regimento interno proposta de emenda com opinião favorável em votação as propostas de emenda números 2 a 5 13 e 14 que receberam opinião favorável desse relator as deputadas as deputadas e os deputadas que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião favorável do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião favorável do relator se manifestem estão aprovadas as propostas de emenda números 2 a 5 13 e 14 propostas de emenda com opinião contrária em votação as propostas de emenda número 6 8 a 12 da deputada Macaé Varis que receberam opinião contrária desse relator as deputadas e os deputadas que desejam aprovar as propostas de emenda com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião contrária do relator se manifestem vocês não me confundiram eu não voto mesmo estão rejeitadas as propostas de emenda 6 e 8 a 12 com voto contrário da deputada Macaé este relator está de acordo com a alteração aprovada por essa comissão é dada nova redação ao parecer eu peço a todos que aqui se encontram uma salva de palmas pela aprovação pela aprovação desse histórico projeto para a cultura mineira obrigado quem aplaudiu é é é é é é é é é projeto de lei número 3.344 2021 em primeiro turno dispõe sobre a imposição de infração administrativa de multa no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no estado o autor é o deputado Bruno Engler na condição de relator passo a emitir o meu parecer deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 3.344 2021 do deputado de autoria do deputado Bruno Engler que dispõe sobre a imposição de infração administrativa de multa no caso de depredação a monumentos históricos e culturais situados no estado requer que essa proposição seja abaixada em diligência secretaria do estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável e ao instituto estadual do patrimônio histórico e artístico para que se pronuncie a respeito da proposição original e do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça requer ainda que esses órgãos esclareçam como se dá aplicação de multas referentes aos artigos 15 a 17 da lei número 7.772 de 8 de setembro de 80 no que se refere aos danos ou ameaças de dano ao patrimônio cultural detalhando a práxis procedimental das autoridades competentes dos órgãos porventuras acionados bem como a destinação das multas quando aplicáveis então pedido de diligência em discussão o parecer aliás em discussão a diligência em votação a essa diligência ao requerimento dos deputados e as deputadas que a prova permaneça como se encontra está aprovado projeto de lei número 3.782 2022 em primeiro turno o deputado doutor Jean Freire que reconhece como de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes do município de Araçuaí a relatora é a deputada Macaé Evaristo indago a nobre deputada se está em condições de emitir o seu parecer sim com a palavra a deputada Macaé Evaristo de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes do município de Araçuaí a proposição foi distribuída à comissão de constituição e justiça e à comissão de cultura a primeira delas concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 17 do regimento interno a proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural o coral Araras Grandes do município de Araçuaí conforme o artigo o contexto social e educacional nas veredas do Vale do Jequitinhonha de autoria da professora Lucirleia Alves Moreira Pierutti e outros publicado em 2018 pela revista Vozes dos Vales da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri o coral Araras Grandes de Araçuaí existe desde 1997 e utiliza em suas apresentações canções populares e danças folclóricas da região do norte de Minas Gerais no Vale do Jequitinhonha em suas apresentações as Araras Grandes são compostas por integrantes do Ícaros do Vale e membros da comunidade de Araçuaí com idade entre 12 e 60 anos em seu repertório regional estão canções religiosas e profanas canto de boiadeiros canto de lavadeiras poemas de autores nacionais que desvelam o trabalho a beleza e a vida no sertão a comissão de constituição e justiça em sua análise preliminar indicou que a proposição está de acordo com o artigo 24 inciso 7 da constituição federal que confere à união aos estados e ao distrito federal competência para registrar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico no entanto constatou a necessidade de adequar o texto da proposição ao disposto na lei estadual número 24.219 de 15 de julho de 2022 que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens expressões e manifestações de relevante interesse cultural do estado razão pela qual apresentou o substitutivo número 1 como o coral é um motivo de orgulho para o público daquela comunidade importante para o repertório cultural de festas realizadas no estado e não há impedimentos jurídicos à sua aprovação somos favoráveis ao projeto em análise na forma do substitutivo apresentado pela comissão de constituição e justiça diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.782 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer da deputada Macaia o projeto de lei número 3.870 de 2022 em primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o estabelecimento denominado Café Palhares no município de Belo Horizonte o autor é o deputado João Vítor Xavier na condição de relator passo a emitir o meu parecer de autoria do deputado João Vítor Xavier o projeto epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado o estabelecimento denominado Café Palhares no município de Belo Horizonte o projeto em análise reconhece como de relevante interesse cultural do estado o Café Palhares e a justificativa do autor da proposição que o Café Palhares é um dos pontos gastronômicos mais tradicionais da capital mineira e integra o circuito histórico da capital que agrega os poucos estabelecimentos com mais de 50 anos de funcionamento fundado em 1938 o tradicional Café Palhares faz parte da história da memória cultural de BH até os anos 60 funcionou como cafeteria que atendia 24 horas inclusive nos feriados e passou posteriormente a servir o almoço com ingredientes típicos da cozinha mineira Café Palhares venceu recentemente a 21ª e 22ª edições do festival Comida de Boteca de Belo Horizonte consagrando um trabalho construído por muitas décadas de dedicação dos proprietários e funcionários do restaurante Além disso o Café Palhares ele é o que promove a iguaria conhecida como CAOL concebida e servida no Café Palhares desde os anos 40 o reconhecimento de relevância interesse cultural do Estado e portanto a comissão anterior apresentou o substitutivo número 1 endossamos esse entendimento da comissão de constituição e justiça pois a eventual concessão de tido de relevante interesse cultural a empresas produtos ou marcas comerciais ainda consideradas tradicionais ou constituam referências culturais significativas para a coletividade local feriria o princípio da impessoalidade na administração pública nos termos do capítulo do artigo 37 da Constituição Federal Inicialmente preparado para o consumo dos funcionários do Café Palhares o CAOL prato elaborado no estabelecimento há 80 anos no Centro BH acabou se tornando uma das iguarias mais populares da cidade por ser reconhecido como o prato que une simplicidade e sabor nesse sentido entendemos que o reconhecimento do CAOL como de relevante interesse cultural do Estado reflete uma tendência atual de valorização das características históricas culturais de preparações de cozinhas típicas em contraposição a homogeneização de hábitos alimentares em faixa crescente internacionalização dos mercados assim consideramos que a proposição pode contribuir para a preservação dessa memória coletiva gerando uma condição positiva para a disseminação de práticas alimentares da nossa cozinha mineira para gerações futuras diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3870 2022 no primeiro turno da forma do substitutivo número 1 apresentada pela comissão de constituição e justiça em discussão ou parecer professor Cleito deputada Macaé para discutir vou só saudar a iniciativa e o seu parecer dizer que o café palhaço já tem aí acho que quase 85 anos e o CAOL um prato que é arroz houve linguiça e a cachaça foi grafada com K para dar um charme você pensa bem tem muito tempo isso e eu acho que ele é tricampeão do comida de boteco mas é um lugar muito importante popular da nossa cidade de Belo Horizonte aos nossos deputados que são do interior ainda não tiveram essa oportunidade não deixe de dar uma passadinha no café palhares e almoçar comer um CAOL você ainda pode escolher se é com molho ou sem molho passa a localização para nós Macaé passa a localização deputada eu quando quando estudante aqui em BH não faz tanto tempo assim eu deixei muito dinheiro no café palhares e comi muito CAOL deputado Nauta Amante gosta de um CAOL também e cachaça também com CA ou com C encerra-se a discussão do parecer em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o parecer projeto de lei número 3.893-2022 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município de Serro a autora é a deputada Andréa de Jesus a relatora a deputada Macaé indago a nobre relatora se está em condições de emitir o seu parecer com a palavra a deputada Macaé de Autoria da deputada Andréa de Jesus a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município de Serro a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura a primeira concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 17 do regimento interno a proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do estado a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município de Serro o município do Serro abriga um rico patrimônio cultural material formado por igrejas capelas e casarões do século 17 e 18 e também de natureza imaterial que se expressa principalmente nos grupos e celebrações que congregam a diversidade cultural e religiosa que sempre permearam a sua história a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do município do Serro com fraria de culto católico criada para abrigar a religiosidade do povo negro tem 300 anos de existência expressão cultural que também está presente em diversos municípios e regiões do Brasil as irmandades do Rosário buscaram afirmar sua identidade sociocultural em manifestações moldadas pelo sincretismo religioso conectando elementos do cristianismo e das religiões de matriz africana conforme um estudo de autoria de Danilo Arnaldo agora eu vou precisar da ajuda Briskvitz eu quero ver professor Cleito como é que fala isso como que o Google fala sobre a história da devoção no município do Serro entre os séculos 18 e 19 a construção da capela de Nossa Senhora do Rosário na então Vila do Príncipe do Serro do Frio antigo nome do município foi considerada pronta para os cultos divinos em 1758 antes disso entretanto a irmandade do Rosário desenvolvia suas atividades na antiga matriz da Vila cuja festa era realizada pelo menos desde 1716 e 16 oficialmente a irmandade de Nossa Senhora do Rosário estabeleceu-se na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Vila do Príncipe de Serro do Frio com a aprovação de seu compromisso enviado em 1728 para a diocese do Rio de Janeiro anteriormente os irmãos do Rosário que congregavam homens e mulheres da comunidade negra já se encontravam associados em torno dessa devoção praticada em altar próprio na primeira e na segunda matriz onde provavelmente havia uma imagem de Nossa Senhora assim conclui o autor do estudo templo edificado irmandade devoção e festa amalgamaram-se nos séculos de história das mencionadas expressões culturais e religiosas e se tornaram inseparáveis a festa do Rosário no município do Serro reúne expressões de fé cultura e tradição popular constituindo uma celebração de homenagens a Nossa Senhora do Rosário é reconhecida como patrimônio cultural e material municipal desde 2016 e conduzida pela irmandade de Nossa Senhora do Rosário e por entidades culturais e religiosas e instituições municipais atraindo visitantes e devotos de diversos locais do estado e do país dessa forma a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos do município de Serro se afigura de fato uma referência cultural de grande importância para as comunidades locais motivo pelo qual entendemos ser pertinente o acolhimento da proposição em análise a comissão de constituição e justiça não encontrou óbvio jurídico a tramitação do projeto mas apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de adequá-lo às disposições da lei número 24.219 de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais endossamos assim o substitutivo número 1 apresentado pela comissão precedente pelo exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.893 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça em discussão o parecer em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer projeto de lei número 3.895 de 2022 em primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do rosário do município de serro só para quem está nos acompanhando pelos canais de comunicação da assembleia o projeto anterior ele reconheceu como de relevante interesse cultural do estado a irmandade de nossa senhora do rosário dos homens pretos a irmandade é quem realizava a festa agora nós vamos para um projeto de lei onde você tem o reconhecimento da festa inclusive para quem gosta de ler sugiro deputada Macaia Varisto um dos livros mais brilhantes produzidos sobre a história de Minas Gerais os leigos e o poder irmandades leigas e o poder colonizador da colônia do grande professor Caio César Bosch o decano da PUC Minas hoje projeto de lei então da deputada Andréa Jesus a deputada Macaia Varisto é a relatora indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer sim com a palavra a deputada Macaia Varisto de autoria da deputada Andréa Jesus a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário do município de Serro a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para Apreciação examinada preliminarmente pela comissão de Constituição e Justiça esta conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada vem agora o projeto a essa comissão a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 17 do regimento interno a comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar indicou que o artigo 24 inciso 7 da Constituição Federal confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência para registrar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisadístico além disso alegou que de acordo com a lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais o título de relevante interesse cultural pode ser concedido pelo poder legislativo para valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira portanto não há impedimentos jurídicos para a tramitação da matéria em 2016 por meio de decreto número 5.837 de 25 de novembro de 2016 o município do Serro reconheceu a festa de Nossa Senhora do Rosário lá celebrada com patrimônio de natureza imaterial para fins de registro em nossa análise a festa também faz jus ao reconhecimento como de relevante interesse cultural do Estado em razão de sua importância para a memória a história local e regional entretanto julgamos necessário alterar a proposição para ajustá-la à forma das proposições que promovem esse tipo de reconhecimento tendo em vista a referida lei número 24.219 de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do Estado apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 com os ajustes necessários em face do exposto somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 3.895 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário de Serro realizada no município de Serro a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da lei número 24.219 de 15 de julho de 2022 a festa de Nossa Senhora do Rosário de Serro realizada no município de Serro o reconhecimento de que trata esta lei conforme dispõe o artigo segundo da lei número 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação aparecer às deputadas e aos deputados que o aprovo permanece como se encontra está aprovado o parecer projeto de lei número 618 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do milho realizada no município de Patos de Milas o relator é o deputado Bosco autora deputada Lúdia Falcão indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer sim senhor presidente estou pronto para emitir o nosso parecer qual a palavra deputado muito obrigado parecer para o primeiro turno do projeto de lei 618 barra 2023 por esta comissão comissão de cultura de autoria da deputada Lúdia Falcão a proposição em epígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa nacional do milho realizado no município de Patos de Minas a proposição foi distribuída para as comissões de constituição e justiça e de cultura para receber parecer a primeira delas concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada cabe nós agora analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 118 combinado com o artigo 102 do parágrafo 17 do regimento interno o projeto em estudo tem por finalidade reconhecer a relevância cultural da festa nacional do milho realizada em Patos de Minas para o Estado a festa nacional do milho fenamilho é realizada desde 1959 em Patos de Minas é uma das maiores e mais tradicionais festas agropecuárias de Minas Gerais mobilizando a população local e de municípios do entorno além de atrair significativo número de turistas o evento reúne diferentes ramos empresariais em particular produtores rurais empreendimentos da gastronomia e da culinária mineira arte e artesanato entre outros o impacto da Fenamilho foi reconhecido desde o seu início o que levou a adoção do dia 24 de maio que é a data magna municipal de Patos de Minas e a época a realização anual da festa como dia nacional do milho o milho é um cereal fundamental para a segurança alimentar da humanidade ainda nos dias atuais e sua domesticação no período neolítico foi iniciada por populações por populações originárias da América Central por volta de 10 mil anos atrás associado ao feijão e ao algodão o milho foi um dos pilares que permitiu o sucesso de assentamentos humanos em diversos locais do continente americano e após a chamada grandes cobertas participou decisivamente ao lado de outros produtos americanos como a batata do incremento do sistema agrários europeus em Minas Gerais a gastronomia erigida em torno da nossa culinária tradicional milho mais bem mais bem caracterizada pela expressão cozinha mineira tem seus primórdios no período colonial a partir da influência dos modos de fazer e das diferentes técnicas alimentares dos indígenas africanos e portugueses o milho era o cereal de mais fácil acesso e de origem a pratos como angu a pamonha o cubo e também o mingau cubu fazendo a correção aqui o cubu e o mingau entre diversas outras iguarias típicas mineiras em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça entendeu que a matéria atende na forma originalmente apresentada os requisitos constitucionais e legalidade e juridicidade entendemos que do ponto de vista do mérito celebrar a importância do milho para a nossa cultura alimentar por meio do reconhecimento da relevância da Fena Milho de Patos de Minas atende também os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam a sua aprovação portanto a nossa conclusão diante dos argumentos aduzidos somos pela aprovação do projeto de lei 618 barra 2023 no primeiro turno na forma do original que se apresenta este é o nosso parecer senhor presidente e lembrando aqui que mais uma vez mais nessa mesma reunião dois produtos do nosso agronegócio estão aqui em destaque em primeiro o café da festa tradicional em patrocínio de autoria da deputada Maria Clara e agora com a Lude com a festa do milho em Patos de Minas viva o nosso agronegócio viva a nossa gastronomia aqui já passou o café o milho o caol até doce daqui a pouco em discussão o parecer em certa discussão em votação o parecer os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra está aprovado o parecer projeto de lei número 679 de 2023 em primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu em Ouro Preto o autor é o deputado Leleco Pimentel a relatora deputada Lohana indago a relatora se está em condições de emitir o seu parecer sim presidente passo a leitura do parecer em primeiro turno do projeto de lei número 6779 de 2023 de autoria do deputado Leleco Pimentel que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a tradição doceira do caminho dos doces no distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto a proposição foi distribuída a comissão de construção e justiça e a comissão de cultura a primeira concluiu pela judicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original vem agora o projeto a essa comissão a produção artesanal de doces em São Bartolomeu foi registrada como patrimônio cultural e material do município de Ouro Preto por meio do decreto 1096 de 2008 a região do distrito de São Bartolomeu é banhada pelo rio das velhas o que favoreceu o cultivo de árvores frutíferas e a produção de doces parece ter se originado da necessidade de conservação do estoque de frutas e açúcares por períodos mais longos segundo o registro o primeiro relato sobre a produção doceira advém do médico e botânico austríaco John Paul que no livro Viagem ao Interior do Brasil publicada após expedições que realizou no Brasil entre 1817 e 1822 noticia a produção de doces do Arraiá de São Bartolomeu nas décadas de 80 e 90 a produção de doces foi incrementada devido ao intenso fluxo turístico em Ouro Preto após ser conferido ao município o título de patrimônio da humanidade em 93 ocorreu a primeira festa da Goiaba organizada pela comunidade do distrito que passou a ser realizada periodicamente sempre após a colheita das frutas a produção de doces em São Bartolomeu está dessa forma presente na história das famílias há várias gerações e constitui sua principal fonte de renda pode ser considerada artesanal já que não são utilizadas técnicas industriais para fabricação dos doces ou utensílios para fabricação dos doces os utensílios são fabricados com materiais da própria região e é utilizado fogão a lenha a comissão de construção e justiça em análise preliminar não encontrou óbvio se jurídico a tramitação do projeto do ponto de vista do mérito considerando que a produção artesanal de doces do distrito de São Bartolomeu em Ouro Preto repercute os saberes tradicionais das comunidades locais e por conseguinte informa seus valores culturais entendemos pertinente o acolhimento da proposição entretanto a expressão caminho dos doces não se encontra documentada na literatura a respeito do tema nem parece ser comumente utilizada pelas comunidades locais motivo pelo qual ponderamos que ela não deve constar no texto da proposição assim com o intuito de adequar apresentamos substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a tradição doceira do distrito de São Bartolomeu no município de Ouro Preto a Assembleia Legislativa do estado de Minas decreta artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a tradição doceira do distrito de São Bartolomeu em Ouro Preto artigo 2 o reconhecimento de que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2 da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo reconhecer e valorizar bens culturais materiais e imateriais fomentar o apreço por esses bens e incentivar expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação é isso presidente em discussão o parecer presidente para discutir para discutir com a palavra o autor da matéria deputado Leleco Pimentel quem fala de doce sem falar de alegria então que alegria poder compartilhar com a nossa querida companheira deputada da Lohana do PV da Federação Brasil da Esperança Fé Brasil é esse projeto de lei que trata-se de um lugar muito importante para os temas aqui debatidos pelo PV nós estamos falando de São Bartolomeu primeiro segundo terceiro quarto quinto todas as comunidades logo abaixo da cachoeira das Andorinhas em Ouro Preto banhadas por aquelas águas passam a chamar de Rio das Velhas em São Bartolomeu um distrito que se estabelece e qualquer lugar se estabelece pelas águas se estabelece com uma tradição de produzir alimento para um plantel de quase 95 mil pessoas escravizadas no século 18 em Ouro Preto ora o alimento aqui eu quero fazer coro duas expressões do deputado Bosco anterior a mim dizia que hoje falamos do café e que hoje falamos do milho o café que foi introduzido na dieta da pessoa escravizada para tirar dela mais duas três horas de trabalho por dia esta é a relação do café com o mundo do trabalho e é por isso que hoje a gente toma um café para espantar o sono mas imagina a crueldade que foi para explorar ainda mais a mão de obra não paga não reconhecida escravizada o milho este que tem na América também na ancestralidade do povo azteca dos povos maia a recuperação desse importante alimento os roçados de milho que alimentavam as urbes porque a interiorização do Brasil nas Minas Gerais se dá também sem um planejamento é claro sem a preocupação com o alimento muitos morriam de fome então eu quero lembrar que uma tradição de caminhos do doce uma tradição doceira tem a ver com alimentar aqueles que foram escravizados e que na cultura espanhola faziam isso com os povos ancestrais indígenas mas na cultura portuguesa foi exatamente por meio da escravidão que fizeram seus grandes negócios e faziam com que o capitalismo fosse assim desenvolvido a partir dessa colônia de exploração mas é bom remontar que o jeito de fazer de falar de cozinhar é que está sendo aqui trazido nesta que é a proposta desse projeto de lei que está aqui na comissão de cultura portanto quando a gente remonta aqui o caminho da tradição doceira a gente está falando do caminho que os tropeiros que os que levavam alimento para os locais de trabalho faziam e é por isto que o projeto de lei faz remontar também a importância da fruticultura dos nossos parques que se encontram naquela região hoje não permitindo que a mineração avance mais para não só acabar com as águas acabar com a biodiversidade do território é que este projeto de lei está inserido no costume na doçura no jeito único de fazer mas também no enfrentamento a esse processo predatório da mineração por isso eu trago esses elementos para dizer da alegria de compartilhar com o presidente desta comissão professor Cleiton e da relatora desse projeto de lei a deputada Lohana de dizer que por trás da doçura nós temos que reconhecer que tudo isso é sinal de que a vida e a resiliência nesse território foram durante 300 anos alimentadas às vezes pelo açúcar com a goiaba pelo jeito de fazer cada tijolo mas que há tanta amargura por trás da história de cada doce e cada tradição do nosso povo obrigado o povo de São Bartolomeu o povo de Ouro Preto com certeza terá nesse projeto de lei também a forma de resistir no território e de continuar as suas lutas obrigado presidente obrigado deputado encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado o parecer e o povo dessa comissão aguarda ansiosamente um pedaço desse doce lá do distrito de São Bartolomeu vamos pedir o tijolo do nome dele para o outro projeto de lei número 714-2023 em primeiro turno reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua do município de Mato Verde como de relevante interesse cultural do estado o autor é o deputado Oscar Teixeira e na condição de relator passo a emitir o meu parecer de autoria do deputado Oscar Teixeira a proposição epígrafe reconhece a festa de Santo Antônio de Pádua do município de Mato Verde como de relevante interesse cultural do estado a proposição relembra o festejo em questão que ocorre desde 1833 e tem por objetivo homenagear Santo Antônio de Pádua que segundo registro da igreja católica nasceu em Lisboa em 1195 foi ordenado sacerdote em 1220 morreu em 1231 em 1232 Antônio de Pádua foi proclamado santo pelo então Papa Gregório IX e sete séculos depois em 1946 a igreja católica concedeu-lhe o título de doutor evangélico doutor da igreja por fim entendemos que o reconhecimento prestado ao festejo pelo projeto de lei e análise é plenamente justificável razão pela qual opinamos favoravelmente a sua aprovação esse é o relatório em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação aparecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei número 4919 2018 em turno único que declara de utilidade pública a associação cultural capoeira liberdade do Brasil com sede do município de Pedralva o autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva a relatora da matéria deputada Macaé Varisto opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal os deputados cada um por sua vez respondam sim não em branco conforme queiram votar como vota a deputada Lohana sim presidente como vota a deputada Macaé Varisto sim como vota o deputado Bosco professor Cleito também vota sim está aprovado o projeto projeto de lei número 3790 de 2022 em turno único que declara de utilidade pública a associação flores do carmo tecelagem artesanal com sede do município de Itabira o autor o deputado Bernardo Mucida a relatora da matéria deputada Macaé Varisto opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto em certa discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota a deputada Lohana sim presidente como vota a deputada Macaé Varisto sim como vota o deputado Bosco sim presidente eu também voto sim está aprovado o projeto projeto de lei número número 779 2023 em turno único que declara de utilidade pública a associação saberes e sabores culturais de Rubim com sede do município de Rubim o autor deputado Tito Torres eu como relator da matéria opino pela aprovação do projeto na forma original em discussão ao projeto como vota a deputada Lohana sim presidente como vota a deputada Macaé Varisto voto sim como vota o deputado Bosco voto sim presidente deputado professor Cleiton também vota sim está aprovado o projeto passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa requerimento da deputada Lohana a deputada que subscreve requer que seja formulado voto e congratulações com Velber Tonhá e Silva membro da cadeira número 9 da Academia Divinopolitana de Letras pela elaboração do jogo de tabuleiro histórico da cidade de Divinópolis que retrata informações sobre o município de Divinópolis contribuindo assim para a preservação da memória cultural do município bem como para a disseminação de informações para as presentes e futuras gerações requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Velber Tonhá e Silva no endereço eletrônico adletras.div arroba gmail ponto com em votação o requerimento as deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram e está aprovado o requerimento indago as deputadas e os deputados se há alguma matéria ainda a ser apresentada nessa fase cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária desconvoca a reunião extraordinária de amanhã às nove horas com a ordem do dia já publicada determina a lavratura da ata encerra os trabalhos obrigado boa tarde a todos e a todas obrigado obrigado Luana